Olá meus amigos e minhas amigas do canal da Classific Carros, hoje eu vou apresentar pra vocês um meu Civic LXL 1.8 16 óvulas automático, veículo flex do ano de 2012, completinho, para-choques na cor, faróis de milha Freios ABS Rodas de liga leve Aero 16, perfil do pneu 20555 Carro muito bem conservado, possui manual e chave reserva, retrovisores, possui setas, vou mostrar pra vocês a parte interna Possui vidros elétricos, travas elétricas e retrovisores elétricos, banco do motorista com ajuste de altura em encosto Bancos em couro, couro cinza Volante com regulagem de altura Direção hidráulica Piloto automático Comandos de som no volante Airbags duplos Possui também paddle shift, esses famosos câmbios borboleta Possui o modo eco, que é o modo econômico, eco ligado Painel todo digital Possui CD player com MP3, com entrada auxiliar e entrada USB, que é a entrada para pendrive Air condicionado digital Air quente Desembaçador traseiro Câmbio automático Aqui a gente tem um porta copos Aqui no meio do branco a gente tem um encosto de braço, que é também um porta objetos E a entrada receber do som Outro detalhe desse veículo é a câmera de ré Sensor de estacionamento com câmera de ré Aparece no painel aqui Veículo muito bem conservado Em estado de zero quilômetro Tá muito bonito mesmo Possui a abertura interna do porta-malas Os bancos traseiros também possuem vidros elétricos Os bancos traseiros possuem encosto de cabeça Isofix As entradas para as cadeirinhas Veículo para quem busca conforto e segurança Com toda a qualidade de Honda Para o dia a dia, para o trabalho Para a família Com certeza o meu Civic vai te atender muito bem Ele conta com amplo, porta-malas E pessoal, lembrando que todos os nossos veículos possuem lauda de vistoria cautelar Isso garante que você está comprando veículo de qualidade Incentro de qualquer histórico de sinistro, leilão ou até mesmo locação Tá em mim o Civic, só aqui na Classific Carros Nosso endereço é Rocalina Florencio, número 410 Nossa loja é Classific Carros Nosso site é vocedecarro.com Nosso telefone é 019-3253-6665 Quer mais informações sobre esse veículo? Preço? Outros modelos? Acesse nosso site que lá você encontra tudo isso E ainda faz simulação de financiamento www.vocedecarro.com Essa é a Classific Carros Negociando veículos e fazendo amigos Vem pra loja, vem!